Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, no nome do Espírito Santo, que me santificou, Divina Vontade, Reina na minha vontade, Vite. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Dê-me sua bênção, para que eu faça todas as minhas ações sobre o seu olhar materno. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Livro do Céu, volume 16, dia 28 de agosto de 1923. Tema Não basta possuir, senão se requer cultivar e guardar o que se possui. Sentia-me extremamente afrita pela privação do meu doce Jesus, porque eu chamava e rogava, não se estignava retornar à sua pequena exilada daqui abaixo. Ai, como é duro meu exílio, meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma a sua vida estava distante de mim. Mas, enquanto suspirava pelo seu retorno, veio o confessor, e Jesus, precisamente então, depois de tanto esperar, se moviu em meu interior, estreitando-me forte o coração, se fazia ver, e eu lhe disse. Meu Jesus, meu Jesus, não podias ter vindo antes, agora devo obedecer, e se te parece bem, verás quando te receber no Santíssimo Sacramento. Então, ficaremos sós outra vez, e estaremos livres para ficarmos juntos. E, enquanto, Jesus, com aspecto digno e descuidado, disse-me, Minha filha, quereis que destrua a horda da minha sabedoria, e que retire esse poder dado à minha igreja? E, enquanto dizia, fazia-me participar das suas penas, e depois disse-me, E depois disse-lhe, Mas, diz-me, meu amor, por que não vens? Fizeste-me esperar tanto, quase até me fazer perder a esperança de seu retorno, e meu pobre coração, pela dor, se debate entre a vida e a morte. E, Jesus, toda bondade, minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, quero que não só seja possuído por ti, mas que o saibas conservar bem, cultivar, ampliar, de maneira... De maneira de multiplicá-lo, assim que as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência, e até minha mesma privação, serve para ampliar e guardar os confins de minha vontade em tua alma. Não basta possuir, mas saber possuir. De que serve ao homem possuir uma propriedade, se não se toma o cuidado de semeá-la, cultivá-la, guardá-la, para depois recolher os frutos de sua fadiga? Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possui, você pode dizer que você não terá com o que tirar a fome. Assim, que não é possuir o que faz rico e feliz o homem, senão o saber cultivar bem o que possui. Assim são minhas graças, meus dons, especialmente minha vontade, que, como rainha, tenho posto em ti. Quero o alimento de ti, quero o trabalho de tuas penas, de tuas ações, quer em cada coisa, sua vontade, toda submetida à sua, lhe dê as honras e o cortejo, que como a rainha convém. E ela, em cada coisa que faça ou sofra, será disposto o alimento com que nutrir tua alma. E assim, tu, por um lado, e minha vontade pela outra. Alongarei os confins da minha suprema vontade em ti. Então, né, o que Jesus está dizendo aqui que eu entendi, né? Não basta a gente pedir a divina vontade, ter a divina vontade conosco, né? Se a gente não trabalhar ela em nós. É como uma pessoa que tem uma terra, né? Vamos supor, uma fazenda, mas não cultiva, não faz nada, não planta, não usa terra para nada. E aquilo ali fica ali parado, sem utilidade nenhuma, né? Não basta ela só possuir aquilo. Se dá aquilo ali, ela não tirar o sustento para ela. É o que está dizendo aqui. Assim somos nós. Não adianta a gente pedir a divina vontade, a gente ter a divina vontade, se a gente não fizer o uso dela, né? Na nossa vida. Como diz aqui. Ela quer, ela faz assim. Então, nós temos, tipo assim, como que movimentar esse dom, né? Que Deus deu em nós, fazer fruto e pecar na nossa vida. Aumentar esse fruto, dar frutos dentro de nós, né? A gente tem a vontade. Como Jesus ensina, como a Luísa Ficarreta nos ensina, né? Através desse livro aqui, que Deus nos deixou através dela, né? Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. 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 Fiat.